Mata-mata em equipe, vocês estão autorizados a perseguir todos os alvos. Voltando! Vamos lá, hein? Já começou? Ah, que aí? Mísseis é um cruzador aliado. Acabou o jogo. Inimigo na cafeteria. Mata-mata é, mano. Isto já está aqui. Não tinha modo de jogo. Mata-mata é, mano. Não tinha modo de jogo. 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 Fante aliado, apostos. Contra a missão. Qual é a sua posição? Vais abaixo também. Hã? Vais abaixo? Vais abaixo? E aí E aí do jogo, tá a tua espera Ah, sei deste game Ah, que diria... Não sei se eu nem que isso não aconteça a mim, e até aí Ah Ah Niga, big, small, start a tuna tuna black, friend, white I can't smith it, two cups is on a milk box missing Yeah, I'm too fat Ah Tô carregar linhas de frente, eu gosto de entrar no teu lobby E o da join De entrar no teu lobby E aí E aí Acompanhe sobre um pedaço para um pedaço para um pedaço para um pedaço para um pedaço. Ataque de dispersão, inimigo iminente, se cubram! Bante inimigo acima! Logo atrás de você! Oh my god, acho que rápido eu estou com você! Estamos a entrar num jogo a levar na peida, por isso eu não pretendo ganhar este jogo. Já disse, eu não pretendo ganhar este jogo. Vamos jogar meio, fico todo fudido. Ataque de dispersão, a caminho. Ataque de dispersão, a caminho. Há gajos que habituam a se achar para o comando mas não Tem o meu primeiro gajo Eu não vou fazer nada pobre, eu não quero que eu venha Eu vou fazer nada O que a gente está em campo Pirates Inimidos no partido Eu vou fazer essa propaganda O que você vai fazer? Eu vou fazer essa propaganda Eu vou fazer essa propaganda Tá bom, eu vou fazer essa propaganda É isso mesmo Eu vou fazer isso Fonte inimigo acima! Isso, perdemos o objetivo. Espere a vacuí-se, tudo mais. Puxí-pam. Ahahahah. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto